Vamos falar agora sobre os pianos digitais. Os pianos digitais, eles podem vir de duas maneiras. Ou encaixados numa caixa de madeira, como nós temos no primeiro modelo, ou então os pianos digitais portáteis, como nós temos no modelo de baixo. O piano digital, basicamente, ele é projetado para produzir sons gerados artificialmente, ou seja, são sons gerados por meio de circuitos ou sensores eletrônicos. Tem como função principal simular o som do piano acústico, e às vezes a sua aparência também. E qual é a vantagem de ter um piano digital? Bom, existem muitas vantagens de um piano digital em relação a um piano acústico. Primeiro, que custam bem menos. Segundo, que ocupam menos espaço. Outra, é que alguns são leves e fáceis de serem transportados. Se você vai tocar num casamento, por exemplo, e precisa transportar esse piano, é muito mais fácil você transportar, então, um piano digital. Esses pianos digitais, como são produzidos por circuitos eletrônicos, eles não precisam afinar. Eles não têm aquela mecânica do piano acústico. Além disso, esses pianos digitais podem ser usados como fone de ouvido. Se você não quer estudar em casa sem incomodar ninguém, Esse recurso é muito interessante. Além disso, os pianos digitais, além de possuírem o timbre de piano acústico, eles possuem outros tipos de timbre, como piano elétrico, órgão, cordas, etc. Em geral, esses timbres são mais limitados, são poucos timbres. Outra vantagem é que esses pianos digitais possuem alguns recursos embutidos nele, como metrônomo, como pistas de gravação, você pode fazer combinações de sons, etc. E além disso, muitos pianos digitais ainda possuem entrada USB e cartão de memória, facilitando, assim, você poder gravar suas músicas nesse cartão de memória, nessa entrada USB. Bom, e como nem tudo são flores, existem também algumas desvantagens em comparação a esse piano acústico. O primeiro é que o som sempre será eletrônico, ou seja, pode até ser parecido, mas nunca vai ser igual, realmente, a um som de piano acústico. Outra coisa é a questão do peso e da sensibilidade das teclas, que também pode até chegar a ser parecido, mas não vai ser nunca igual, realmente, ao piano acústico. Bom, e qual piano digital você deve comprar? Existem muitas opções e modelos de pianos digitais no mercado. A minha dica para você é o seguinte, se você é iniciante, está começando a estudar, não comece comprando um piano digital muito caro, cheio de recursos, que, de repente, você nem vai utilizar a grande maioria desses recursos agora. Deixe para adquirir um piano digital melhor, com timbre melhor, qualidade melhor e mais recursos, mais à frente, conforme a sua evolução no estudo de piano. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto